Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim mostrar aqui para vocês o início de mais uma encomenda. Aqui está os materiais que eu comprei para essa encomenda e aqui o começo dela é uma cortina, aqui está o bandou praticamente finalizado, só falta aqui a última carreira do bico e alguns detalhes, mas na videoaula que eu estou seguindo, que é da Elizabeth Silva, quando chega nessa parte ela fala para não passar a carreira de picôs, que vai ficar desse jeito aqui. Então, tem uma carreirinha para passar aqui, mas eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, o bandou que já está quase pronto e aqui o começo de uma das partes da cortina. O bandou ele é inteiro, então eu fiz ele para o varão de 1,50m, lógico que eu fiz ele maior do que 1,50m, eu já vou contar para vocês e duas partes da cortina que vai ter em média aí uns 83 a 85 cm cada parte, para depois eu pregar aqui no varão, mas eu vou vir mostrando todos os detalhes, tá bom? Vai se inscrevendo aí, deixando o like, o comentário e ativa o sininho de notificações em todas para não perder nenhum vídeo do canal, principalmente esse aqui que vai ficar lindíssimo, eu tenho certeza e acho que vocês vão gostar também. Então, eu vou falar aqui dos materiais, ó, como é o fio 4, eu não tenho aqui no meu ateliê o fio 4, somente quando eu pego encomenda que eu compro. Eu comprei, ó, quatro cones, esse aqui foi o que eu usei para fazer o bandou e estou fazendo a primeira parte da cortina. Então, eu comprei quatro cones do branco, tá? Euro Roma, vou mostrar aqui, ó, é a cor 200, tá? 915 metros. Ele tem em média aí 600 gramas porque eu pesei um coninho, deu 643 gramas, mas se a gente tirar, né, a parte aqui do meio, vai dar aí uns 600 gramas de fio. Se eu não me engano, a artesã indica lá dois quilos de material, né? Então, eu comprei quatro para sobrar e um cone do rosa, que é apenas para fazer esses detalhes e vai ter umas aplicações aqui no bandou, então, vai dar e sobrar com certeza. E também vou usar um verginho mesclado, acho que o fio Anne, né, que é mais compatível com a espessura desse fio, para fazer as folhinhas para aplicação. Mas quando eu trouxer, né, prontinha, vocês vão ver e eu falo para vocês. Então, ó, esse aqui é o material. Esse material aqui ficou em valor e eu comprei uma agulha número 4 também, ficou aí 86 reais e alguns centavos, tá? É 15 reais e pouquinho cada novelo desse e mais uma agulha que eu comprei, né, que eu sou a louca dos barbantes e das agulhas. Então, eu comprei uma agulha número 4 que tá guardada ali e eu tô usando para fazer essa agulha aqui, ó. É uma réplica, né, da Clover, não é uma original. É a número 3 milímetros, que foi a que eu achei melhor, assim, para a minha tensão de ponto, mas quem tem o ponto aí mais largo é bom usar 2,5, tá? Eu acho que a artesã tá usando a 2,5 e o fio 4, ela tá fazendo lá na cor cru e amarelo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Da cortina. Só que eu tô fazendo com adaptações, né? Ela fez a dela em duas partes, o bandou também, ela tá fazendo em duas partes. Eu vou fazer o meu bandou inteiro e a cortina dividida em duas partes. Então, eu vou abrir aqui o bandou para mostrar para vocês como que ele tá ficando. Olha só, então, pessoal, como que tá ficando o bandou. Como eu disse para vocês, né? Falta aqui a parte dos picôs aqui nesse bico russo, mas também a gente vai vir passando na volta toda aqui, ó, da cortina em pink, né? Eu falei a cor ali para vocês, mas eu não tenho a numeração do pink, mas é da Euro Roma também, que é a cor que a minha cliente me pediu e é a mesma cliente que eu trouxe aqui um jogo de passadeira de duas peças, modelo Esther, que ela vai fazer o contrário, né? As passadeiras são pink com detalhes em branco, a cortina e a capa do fogão vai ser branco com detalhe pink, mas é o mesmo modelinho. Ó, eu comprei também, ó, esse varão aqui, que é igualzinho o que eu tenho ali na minha cozinha, que é uma janela pequena, então é um varão de um metro e meio. Como vocês podem ver, ó, o bandou vai ficar um pouquinho maior do que um metro e meio, ó. Tá sobrando um pedacinho aqui do bandou e um pedacinho ali do outro lado para ele não ficar tão esticado. Esse bandou tá dando aqui um metro e sessenta e quatro centímetros, tá? É proposital, né? Para ele não ficar tão esticado e porque depois, quando lavar, ele vai dar uma encolhida, né? Já que o fio é oitenta e cinco por cento algodão. Então, sempre dá uma encolhida. Então, eu fiz ele aqui menor. Comecei por essa parte aqui de cima em branco, ó, duzentas e noventa e cinco correntinhas, mais quatro para virar. Ficou no total aqui de duzentos e noventa e seis. Pessoal, tá chovendo aqui, começou a chover agora, então vai sair um barulho aí para vocês, tá bom? Então, continuando aqui, ó, duzentos e noventa e cinco e mais quatro para virar. No total aqui eu tenho duzentos e noventa e seis pontos altos. Aqui essa parte aqui do branco, tá? Ó, e ficou uma quantidade aqui, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, vinte motivos desse bico aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Não ficou bem na retinha um do outro, como eu gostaria, mas, ó, ficou bem lindinho, tá ficando muito lindo e eu tô amando fazer. Só que tem um porém, né? O fio quatro ele não rende. Eu tô aqui também, já comecei a mostrar aqui para vocês a parte da cortina, ó, que eu tô fazendo aqui. Ó, ainda fiz poucas carreiras, ó. Essa parte aqui de baixo é assim, ó. Essa parte aqui eu vou prender depois aqui para fazer o acabamento, tá? Mas eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Então, se inscreve e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem, tá? Então, eu vou lá produzir mais um pouquinho. Quando eu tiver com as duas partes prontas, eu volto aqui mostrando para vocês. Depois tem as aplicações e no final eu peço a cortina já montada para a gente ver quanto que eu gastei aí de material, tá bom? Então, é só isso que eu vim mostrar para vocês hoje. Espero que vocês gostem e fiquem ligadinhos aí para ver a finalização dessa lindeza aqui. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!